Opa galera, querendo pra isso, sejam bem-vindos a mais um episódio de MASHIMA DE PORTAL, e aí popom! Galera, eu quero conhecer muito o mundo do Ninjago, que vai ter o filme agora e também tem o jogo do Ninjago e também a série em desenho do Ninjago. Quero aproveitar esse momento e aprender algumas técnicas ninjas. Já que eu estou aqui, ó, ó, com uma espadinha. Ha, ha! Já pensou se eu aprendesse algumas técnicas usando a espada? Ou então poder subir em algum lugar? No! Oh, quero conhecer o Kay, Cole, ah, quem mais? O Floyd, ah, quem mais eu posso conhecer todos os ninjas? Bom, antes de mais nada, você que ainda não é inscrito no canal, clica aí embaixo, faça parte agora mesmo da família Nandes, só se inscrever e também deixa aquele like zão nandástico, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos e me siga nas redes sociais, galera, que é super importante a presença de vocês por lá, porque qualquer coisa, qualquer mudança de horário que eu faço aqui no YouTube, eu aviso vocês por lá. Bom, 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 a hora de guardar, né? Já que eu não vou poder usar isso aqui, deixa aí bonitinho. Beijão, popom! Vou lá, hein? Que tem o mundo me aguardando lá na cidade de Ninjago. Aqui, todos os meus ingredientes, agora é só colocar aqui. Bom, o primeiro ingrediente é lã vermelha nas extremidades e depois as lãs brancas aqui. Um, dois, três e mais a vermelha nas extremidades. Prontinho, fechei agora meu balde mágico. Por favor, relógio, me leve para o mundo do Ninjago. Quem será que eu vou ver? Um dos, de todos os ninjas que eu gostaria muito de conhecer é o Lloyd. Uhul! Eita, cheguei! Ui, é a cidade mesmo do Lego. Hum, é aqui. E agora, onde eu vou encontrar o Ninjago? Quer dizer, não o Ninjago, né? Eu estou na cidade do Ninjago. Ei, você! Ei, Lloyd, Lloyd, Lloyd! Ai! Quem é você? Calma, 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 calma! Eu sei que você é ninja, você é o Lloyd, você é o Ninja Verde. Como é seu nome, primeiramente? É, porque eu conheço você por conta dos... Tanto do desenho e tanto do jogo do Ninjago. E filme, filme de movie, é, movie, o Lego Ninjago Movie, filme, tanto faz. Traduzindo aqui em inglês e português. E eu vim de um portal. Ah, tá. Então você é como se fosse uma viajante. Sim, e eu não tenho nada a ver com seu pai, Garmadon. Nada a ver. Como você sabe o nome dele? Eu já falei que eu conheço por conta dos desenhos, filmes e jogos. Tá, 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 tá. Enfim, os meus amigos, eles não estão aqui, eu preciso muito da sua ajuda. Ah, justo agora eu queria conhecer o Kay, o Cole, todos os outros. Eles estão em uma missão separada e eu preciso muito da sua ajuda. Você topa me ajudar? Ué, eu topo, eu vim aqui justamente pra isso. Eu quero aprender as habilidades ninjas. Tá, então vem aqui. Será que você vai me ensinar mesmo? É sério. Que da hora! A gente tem que tomar muito cuidado e não tem que falar pra ninguém, entendeu? Por favor, isso é segredo meu e seu. Tá. Primeiramente eu vou te dar uma espada. Já usou alguma espada na vida? Já, já manusei a espada, mas eu não sei alguma coisa ninja diferente. Eu sei usar normalmente, batendo os inimigos. Relaxa, eu vou te ensinar. Bom, esse daqui é um boneco de madeira que eu uso ele pra treinar. E a primeira tática que você vai fazer é a arte do coelho lutador. Basicamente você vai correr, vai fazer isso aqui e isso daqui, entendeu? Vai rasteira e pular e vai começar a bater nele. Eu tenho que correr, arrastar no chão e bater? Sim, você vai correr, arrastar no chão, pular e bater. Ou então se você preferir, só arrastar no chão e bater. É mais fácil. Ah, desculpa. É o quê? A arte do javali que faz isso. O coelho você só vai bater só. Então, continua, continuando. Você tá bugando a minha mente. Você tá bugando a minha mente. Ok. É só bater? É o do coelho? É só você bater. Qual o nome é esse? Coelho o quê? A arte do coelho lutador. Você só vai bater. É uma arte. Tá. Vamos lá. Sim, mas é como eu te disse. Toma cuidado, porque no primeiro hit que você der, ele vai vir que nem doido pra cima de você. É tipo assim, ó, batendo assim? Sim, sim, sim. Tá, tá. Beleza. Toma essa! Ai, 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 ele é muito forte. O que é isso? Deu! Boa! Tá. A outra que eu vou... Você tá bem? Sim, só que ele deu umas pancadas em mim que doeu pra caramba, mas ok. Eu sei que ser ninja é difícil, né? A gente leva umas pancadas, mas ok. Sim, é muito difícil. É muito ano de treinamento. Tá. A outra que eu vou te ensinar é a... Boboleta Flutuante. Que simplesmente você vai pular e vai batendo. Vai pulando e vai batendo nele. Entendeu? Ah, pulo e bato. Pulo e bato. Pulo e bato. Só faz isso. Então eu posso usar as duas técnicas juntas? Pulo e bato muitas vezes. Pulo e bato muitas vezes também? Acho que vai ser... Sim, 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 sim. Tá. Uou! Eita! Será que assim dá mais dano? Ai... Eu acho que sim. Ui! Ó, foi mais rápido. Parece que foi mais rápido. Sim, sim, sim. Deu certo. Bom, e por último, que é a mais, né? A mais boa que você vai usar é a arte do Javale Enfurecido, que é a mais forte. Essa daqui você vai ter que ter um pouquinho de treino a mais do que isso. Então, vamos colocar outra aqui, que é basicamente o que você vai fazer. Você vai usar meio que tudo, só vai mudar umas coisas. Deixa eu pegar a minha espada aqui. Tá. Você vai fazer isso aqui. Você vai correr, vai arrastar e vai bater. Entendeu? Correr, arrastar. Até que não é tão difícil, não. Bom, é, não sei, né? Você disse que é viajante, acho que você já fez isso. É, vamos lá. Vou tentar. Correr. Tá. Correr. Pega e pula que é mais fácil. Uou! Neita! Ui, ai, 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 ai! Volta, não, pera, toma, toma, corre e arrasta. Corre e arrasta. Uuuh! Realmente, isso aqui é mais difícil. Ah! Boa, boa, boa. Você tem alguma comida pra mim? Porque depois desse treinamento eu tô com muita fome. Ah, você pode pegar pra lanche da escola. Ai, aqui. Hum, muito bom. Tem mais aí? Ah, tenho. Acho que esses dois são os últimos. Mas tudo bem, depois eu como na minha casa. Tá, já que você já aprendeu já a como bater neles, né? Umas poucas técnicas ninja, eu vou te ensinar agora a fazer parkour. Sabe o que é parkour? Sim, pular de um lado pro outro. Não sei. Sim, sim. Mas vamos começar pelo básico. Vamos começar pelo básico. Deixa eu subir em cima desses carros aqui. Eu só espero que o dono não esteja aqui pra ele brigar com nós. Mas tudo bem. Você vai simplesmente sair correndo e vai pular de um carro pro outro, entendeu? Não tenta fazer isso que eu fiz agora, que é cair. Tenta... Eu caí. Ah, isso aqui é muito simples. Eu quero algo maior. Subir nas paredes. Subir nas árvores. Então tá bom, então. Vamos pro mediano, que é você que vai subir nas árvores. Entendeu? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar e puço e... Beleza. Eita! Entendeu? Tenta. Não é tão difícil assim, não. Consegui de primeira. De primeira, muito bom. Eu tô muito boa nisso aqui. Muito boa mesmo. Perfeito, perfeito. Tá bom pra você me ajudar. Mas me fala aí, o que você tava fazendo aqui mesmo? Pra cá? Então, eu tava procurando meu pai. É meio que eu saí da escola e aí eu ouvi alguns barulhos e tinha muita gente gritando. Garbadão, garbadão. Aí eu vi que era meu pai, então... Ah, é verdade. O seu pai, toda semana, vem em Ninjago pra destruir. Por que ele é fanático por destruição? E quer destruir Ninjago? É muito louco. Eu não sei, só sei que eu sou meio excluído por causa dele. Eu não tenho amigos por causa dele, eu só tenho só os meus amigos que são, né? Os meus amigos de Ninja. Não se preocupe. Opa, desculpa. Não se preocupe. Você é uma pessoa especial. Ainda mais se você lutar contra o seu próprio pai. Isso é uma barra muito pesada, sabe? Sim, sim, sim. E ninguém sabe, né? Ninguém, ninguém sabe. Bom... Ah, vamos testando parkour aqui enquanto isso. Vamos subindo nas coisas e me leva até lá, né? Acho que seria uma boa. É, eu acho que eu tô ouvindo alguns barulhos, deixa eu ver... Por aí. Tá, tá perfeito. Vamos enquanto isso fazer nos parkouros que aí você vai pegando o jeito, você já sabe mesmo bater no... É, eu consegui até rápido, mas sei lá, vai que, né? Vai que não dá certo. Vou subir aqui. Ai! Não dá pra subir. Vamos lá. Ah, eu acho que por aqui dá pra subir, ó. Tá vendo por aqui. Opa! Ah, não deu. Isso aqui não deu. Queria alguma coisa mais emocionante. Olha, tem um buraco aqui. Acho que foi ele que fez isso. Meu pai, toda vez que vem aqui, ele sempre faz isso. Os operários até ficam com meio que raiva de mim, mas, né? Eu não posso fazer nada. Olha isso aqui, que da hora! Eu tô subindo nos prédios. Não, eu amei. Obrigada por me ensinar. De nada, de nada. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, será que eu consigo pular dali? Toma cuidado, Nanda. Ai! É, eu acho que não dá. Mas tudo bem, né? Vamos por aqui. Eu quero subir aqui de novo no prédio. Calma. Acho que aqui não dá também, por causa desses castelinhos aqui. Olha, tem mais instruição aqui. Meu Deus, acho que dessa vez ele exagerou, hein? Eu vou pular. Eu quero pular de um prédio. Eu tô louca pra pular de um prédio. Não é possível. Aqui. Aqui eu acho que eu consigo. Pulo aqui. Yeah! Eu sabia! Pra onde a gente tem que ir? Nossa, você tá pegando o jeito muito rápido. Acho que você serve pra ser uma ninja. Pois é, eu tô gostando disso aqui. Olha só, eu vou pular daqui até aquele outro ali. Um, dois, três e... Ih, tô com fome. Tá com fome. Espera aí, ó. Um, dois, três e... Uou! Uou! Que demais! Essa aqui foi muito massa. Eu amei. Bom, vamos seguindo aqui, né? A gente vai subindo aqui. E vai indo. Pra onde a gente tem que ir? É, a gente tem que ir por aí mesmo, onde você tá. Só que eu acho que vamos ter que atravessar essa quadra. Mas vamos lá. Tem um monte de... Uou! Tem um monte de árvore aqui. Uou! Muito da hora. Amei, eu vou subindo de árvore em árvore. Cadê você? Eu não tô te vendo. Eu tô vindo. Eu tô ainda perto de você. Pode ir. Tá. É porque eu tô com muito medo de você cair se machucar. Porque se você cair vai ser minha culpa. Tomando isso! Olha isso! Opa! Tomando! Tomando isso aqui. Carmelão, mais destruição, mano. Ixi, será que a gente tá perto? É, acho que sim. Bom, você tem destruição aqui. Pra onde a gente tem que ir? Sim, é por aqui. Acho que você tá indo pelo lugar errado. Tá, me guia. Por isso que eu queria que você possa vir à frente. Eu não sei onde é. Sim, sim. Então vamos por aqui mesmo. É porque foi a primeira vez que você tá pedindo pra comida. Bora subir aqui em árvores! Fica melhor. Ei, 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 ei! Tá ali, tá ali, tá ali. Peraí, peraí. Você não tem mais comida não? Porque eu realmente tô com fome. E se eu lutar contra ele sem comida, adeus. Tá, tô. Sério? Você tava escondendo de mim, né? Sim, eu tava escondendo por causa que depois eu ia ficar sem lanche. Mas tudo bem, enfim. Isso daí não vem ao caso. Qualquer coisa, eu uso o dinheiro da passagem pra comprar alguma coisa pra mim. Uhuuu! Deu certo! Bom, e agora? Bora? A gente vai ter que combater ele. Mas toma cuidado, Nanda, porque ele é muito forte e eu acho que ele é um pouquinho mais forte que eu, mas... Tá com a sua espada? Sim. Deixa eu pegar. Tá. Acho que a gente vai ter que superar ele agora, né? O melhor dizendo. Eu vou ter que superar ele. Não. Vamos lá. Seu pai tem que ver. Bora lá. GARMADON! Eu vou mostrar pra ele. Para de... Ah, eu vou fazer todas as técnicas. Uhuuu! Vai, 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 vai. Deixa eu ver. Eu vou tentando todas as técnicas que você me ensinou e... Ah, não deu. Você tá lutando contra ele. Ele é muito ninja. Ui, ai, ai! Toma. Toma cuidado. Cuidado pra não me acertar. Ah! Toma essa. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Vamos lá, GARMADON. Ah! Essa daqui é do coelho lutador. Uma arte bem massa que você não conhece. Ou talvez conheça. Ah, eu vou ter futuro antes. Uhuuu! Toma, toma. Vai, massa! Ele caiu, caiu. A gente tem que acabar com ele. Sim, cuidado com ele pra ficar perto. Vem. Ai, isso. Desci. Vai, 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 vai. Eu vou mostrar pra ele que eu não sou um filho inútil. Ele não é um filho inútil. E ele consegue! Pô, olha. Eu acho que ele desmaiou. Ele desmaiou. Será que Zay vai ser o suficiente? Bom, eu não sei. Mas, enfim. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa com ele depois disso. Porque senão o pessoal da cidade vai começar a me odiar mais ainda. Mas... Mas eu acho que tá no momento de voltar pro meu portal. Porque tá passando no momento. É... Você vai fazer o quê? Eu te levo se você quiser. Sério? Ah, então bora, 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 bora. Que a gente tem... E eu quero aproveitar e fazer muito parkour aqui. Olha... Eu posso pegar muita velocidade. Pra onde que é? É reto? Não. É pra lá. É pra lá. Tá. Eu pego bastante velocidade. Uau! Que da hora isso aqui! Vamos correr! Vai, 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 vai. Eu vou pegar muita velocidade e tentar pular em algum lugar. Já sei. Eu quero correr muito, 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 muito. E... Eita! Você é muito mais rápido que eu. Sim, sim. Como você consegue? Lógico, você é um ninja muito tempo, né? Muito mais tempo que eu. Uhul! Pulei. Então você vai aprendendo. Tudo na nossa vida é base de treino. É, tudo é base de treino. Vou subir aqui nesse prédio aqui. Vem pra cá. Não deu, não consegui. Ai, eu não tô conseguindo porque eu tô com fome. Fome é o que me mata. Mas ok, vamos adiante. É pra cá? Olha, você deu sorte. O quê? Eu acabei de achar mais hambúrguer aqui. Sério? Hambúrguer não. Pão, quer dizer. Me dá aí porque eu tô morrendo de fome. Ó. Nossa, que tanto de pão. E eu ainda tenho mais aqui, se você quiser. Tava me escondendo. É, eu acho que você é daquele aluno que esconde pra ninguém comer, sabe? O seu lote. É, eu tipo compro bastante, né? Mas eu não tenho com ninguém de vídeo comigo. Aqui eu não tô conseguindo, ó. Essa parte que eu não consigo. Vamos lá. Ó, consegui. Enfim. Beleza, aqui eu acho que vai ser mais fácil da gente pular de prédio em prédio. Ou não, não sei. Bom, vamos ter que ver, né? Tá. Oi, oi, oi. Vamos ter que pegar muita, muita, muita distância. Eu vou correr. Uau! Não deu, eu caí. Ai, essa doeu. Mas tá muito legal isso aqui. Eu vou tentando, ó. Eu vou pulando, vou correndo. E a gente chega lá. Acho que a gente já tá chegando, né? É, é por aqui. Aqui é o portal. Ah, chegamos. Que bom. Nossa, eu não tenho nem como te agradecer. Muito obrigado mesmo, Nanda. Ó, devolvendo aqui seus pães, porque eu sei que você vai precisar. Não, 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 pode ficar, pode ficar, pode ficar. E aqui é a espada. Tá, mas já que você, né, vai embora e tipo, eu não tenho nada a te oferecer, eu quero te oferecer uma coisa. O quê? Essa espada aqui. Ela é uma espada muito especial, só verdadeiros ninjas usam ela. E você demonstrou isso. Então, toma. Obrigada, Lloyd. Nossa, muito obrigada. Obrigado por ter me ajudado e obrigado por ter, né, falado pra mim que eu não sou um completamente inútil, que é o que meu pai deve pensar sobre mim. Ó, continue isso, vai treinando bastante que você tá no caminho, tá bom? Sim, sim, sim. Muito obrigada, até mais, hein? Até. Se cuida. Tchau, Nanda. Falou. Uh, voltei. Agora eu tenho mais uma outra espada e também sei algumas artes marciais. Aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio de Machina de Portal, que eu pude conhecer o mundo do Ninjago. Lego Ninjago, né? Se vocês já assistiram algum desenho ou também já assistiram filme ou já jogaram algum jogo do Ninjago ou até mesmo do Lego, comentem aí embaixo que eu gostaria muito de ver os comentários de vocês. E se você chegou até aqui, coloca lá, hashtag Lego Ninjago nos comentários. E se você não deixou aquele likezão do Andashio, vai deixando aquele likezão do Andashio, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Se você não for assistindo o canal, se inscreva clicando no avatar à esquerda e assista os outros vídeos abaixo. Nos vemos no próximo. Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui!